Música A ideia desse projeto, mais do que levar o folguedo do boi aos estudantes, é vivenciar com eles essa manifestação cultural que é tão original e tão popular no nosso país. Em cada escola que a gente passa, realizamos uma oficina teatral, uma oficina musical e também uma grande apresentação. As crianças vestem figurinos, aprendem a manipular os bonecos, encenam algumas situações junto com os atores oficineiros. Você quer ser o boi? Vai ter que dançar dentro do boi daquele jeitão, tá bom? Então vai lá, entra lá. O boi, quero ver dançar aí, ó. Vamos cantar para o boi? Vamos! As crianças tocam os instrumentos e também cantam alguns temas tradicionais do boi. Depois, os participantes das duas oficinas se reúnem em uma grande apresentação que é oferecida a toda a escola. Os dois atores oficineiros, eles dão sustentação a um roteiro que é pré-concebido. Mas a vivência mesmo tem muitos momentos livres de atuação direta das crianças. É o sol, 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 é o sol. Nós vamos tocar, vamos cantar. Já foi legal, só a gente vem na coar. Então vai ser bem mais legal com todo mundo. Vai ser legal porque tem cores, dança e músicas. Quando eu dou a oficina para os alunos, eu pergunto para eles o que é que eles mais gostam no teatro. Depois de eles responderem, eu digo para eles que o que eu mais gosto no teatro é o ato de as pessoas se unirem para construir algo que está só na imaginação delas. E eu acho que a metáfora desse trabalho é muito legal por causa disso, porque a partir do momento que a gente consegue unir a comunidade escolar e os alunos para construir esse mundo, essa história, essa festa do boi, isso serve de metáfora para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Eu faço o trabalho na parte musical e eu vejo o envolvimento deles e o quanto eles vão percebendo o quão grandioso será esse grande evento dentro da escola. E quanto mais eles percebem dessa grandiosidade, mais eles se comprometem, mais eles se divertem. Todas as pessoas fazem essa grande festa popular acontecer.